Tica a mão, tica a mão, Leris, pra frente, vai melhorar, né? Força, Leris! Cuidado, ó, posição, certo? Não, o senhor quer dizer que falou, estimula aquele coqueirinho lá, ok? Atenção, peraí, tá tudo bem? Mesmo? O cara tá franco! Cuidado, Leris, cuidado! Tá frio, você vai! Joga frio! Atenção, peraí, tá frio, você vai!